O que é o curso? Voltando turminha do primeiro ano, continuamos aqui com toda a turma, ainda bem. Pessoal lá de Libras, a turma do Oráculo e a gente vai continuar aí na matemática, né? A gente vai mudar um pouquinho a habilidade, mas tudo que a gente viu a gente vai continuar usando porque as disciplinas, elas são assim, não é verdade? A gente sempre continua usando aquilo que a gente aprendeu, em tudo. Então, por favor, fiquem bem atentos e, claro, ela continua aqui comigo. Voltei, primeiro ano, com saudade de vocês, mas muito feliz de estar aqui participando dessa aula de matemática com a professora Reni. Delícia, muito bom. E elas colocaram lá de novo, né? Bom dia novamente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E a gente não falou aqui ainda, é sexta-feira, gente. Sexta! Então, bom dia tem que ser assim, muito bom, não é verdade? Aliás, eu já brinquei, todos os dias são importantes, não é verdade? O importante é que a gente está aqui, vocês estão aí e a gente continua podendo desenvolver o nosso trabalho. Bora lá? Bora! Vamos lá, eu voltei um ali, né? Mas não tem problema. Habilidade. Quer ler pra gente, Fran? Leio EF01MA15, comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de uso cotidiano. Parece que é bastante coisa, não é? Parece? Mas, criançada, isso aí a gente faz todo dia. É que a gente faz sem perceber. Todo dia a gente compara alguma coisa, né? Ou é mais comprido, ou é mais curto, ou é mais leve, ou é mais pesado. A gente sempre faz isso, o tempo todo. É que agora a gente vai usar aqui os nomes corretos e ir mostrando algumas coisas que vocês precisam aprender para ficarem melhores nisso. Então, vamos lá. Olhando para a imagem, quem são esses bichinhos aí? Você conhece? E aí, criançada? Vocês conhecem esses animais que estão aqui representados? O que será que é? O que será que é esse bichinho aí bonitinho? O que que é isso? Elas estão colocando lá, vocês são ótimas, obrigado, vocês é que são. A gente não é nada sem elas e sem eles o tempo todo com a gente. Olha lá. E aí, criançada? O primeiro, a arara eles já colocaram, né? A gente tem aqui, eu vou até colocar aqui. O Lourenço disse que são pássaros. Isso mesmo, mas será que eles sabem? Olha, um já falaram que é a arara. É, eu vi eles colocando ali a arara azul. E já estão mandando o primeiro. Estou colocando aqui para a gente. A Giovana disse que é um bentivir. Ai, é um bentivir mesmo. Dois pássaros, então, aí para quem falou que eram pássaros. Conhece esses dois, Prô? Eu conheço. E quem aí não conhece? Tem alguma criança que não conheça? Coloca aí para a gente, né? Que nunca tinha visto. Eu já tive o prazer de ver os dois. São dois pássaros com cantos bem próprios da espécie, né? Exato, exato. A região ali de Goiás, do Mato Grosso. Você acaba ainda vendo as araras azuis. Não é? E é uma delícia. É um presente mesmo. E bentivir a gente tem bastante aqui em São Paulo. A gente não pode nem reclamar que a gente está bem de bentivir. Tem gente que fala, ah, em São Paulo só tem pombo. Não, a gente também tem outros tipos de pássaros por aí. Então, olha só. Tem alguma criança que não conhece? Eles colocaram? Não, alguns estão falando sobre o tamanho deles. Já estão falando que é maior. Já estão se adiantando, na verdade, não é? Samuel está falando que tem bastante pássaros. Tem professora dizendo ali que são três aulas. Já foi uma, agora faltam duas. É isso mesmo? Continuando. Olha lá. Ninguém colocou que não tinha visto ou que não conhecia, não é? Acho que eles conhecem. Acho que eles conhecem. Não é? Vamos lá. Então, ó. Bora lá. Então, lembrando ali da imagem, criançada. Qual desses dois pássaros você acha que é o mais pesado? Será que só de olhar a gente consegue saber? E aí? O que vocês acham? Será que só de olhar ali a imagem eu consigo imaginar ou, né, prever? Qual que é o mais pesado? O Bentivy ou a Arara Azul? O que vocês acham? Ó, a Isabela, a Giovana, o Caio, a Paula, todos estão falando que é a Arara Azul. Nossa, disparou aí a Arara Azul, não é? Tanto. Então, vamos colocar ali. Vamos ali, vamos ali. Então, qual desses dois pássaros você acha que é o mais pesado? Quem ganhou? Arara Azul. A Arara Azul. Arara Azul. Muito bem. E qual desses dois é o mais comprido? E aí? O que você acha? Já estão falando ali que acham que um desses pássaros é maior. Um desses pássaros... Comprido é a mesma coisa que maior, Prô? Vamos lá. Se a gente for colocar assim, né, porque é a mesma coisa. Então, só continuar nessa linha aí de raciocínio. Quem continua ganhando ali pelo jeito? Quem continua? O Bente Vi ou Arara Azul? E aí? Continuamos com Arara Azul, segundo os alunos no chat e os professores. Ah, então eu sou obrigada a dizer que é verdade. A Arara ganhou aqui em todos os requisitos. Arara Azul. Certo? Continuando. Tem mais animais aqui para a gente dar uma olhadinha. E aí, criançada? Quem são esses dois aí? Quem são esses dois? Quem já viu esses animais aí? Coloquem aí no chat. Já viu, Prô? Eu já vi, mas eu teria um pouco de medo ali do primeiro, hein? Já vi longe, assim, mas... Já estão colocando ali, ó. Jacaré, jacaré, tamanduá. Vou escrever aqui para a gente. O jacaré. O jacaré e o tamanduá. Isso mesmo, ó. Eles estão muito, como eu posso falar, inteligentes nos animais, hein? Estão super atentos, não é? E responder, e o que que ele... Já comi carne de tamanduá. É. Exótico. Exótico, verdade. Eu prefiro lá os biscoitos da primeira aula. Tudo bem. Continuando. Sofia e Olivia já escreveram ali para a gente também, jacaré e tamanduá. Eu já vi os dois bem de longe, não é? Vinícius já vi no zoológico. Legal. Então, eles conhecem, certo? Isso é importante para a gente continuar aqui as nossas questões. Considerando jacaré e o tamanduá. Vamos voltar na imagem, né? Qual deles é o mais pesado? E aí, o que que você acha, Trô? Ó, já estão respondendo. A Valentina, né, colocou lá, jacaré é o mais pesado. Isabela também colocou que é o jacaré. O jacaré tá ganhando ali disparado. O Heitor, o Léo. Isa, Lívia, tudo colocando ali pra gente. O jacaré. Será que é o jacaré? Será que é o jacaré? O que que você acha? Eu acho que é o jacaré também. Vamos lá. O mais pesado é o tal do jacaré. Né? É o tal do jacaré. Então, essa parte a gente conseguiu. E agora? Vamos olhar para os dois aí. Eles estão muito rápidos ali, não é? Muito. Muito rápidos. Quem colocou ali? Jacaré, tamanduá, nem entendi. Acho que ele tava colocando aí no nome dos bichos, né? Sim. Dos animais, na verdade. Então, olha lá. E esses dois? Esses dois são mais conhecidos, né? Ah, sim. A gente tem ali, ó. A girafa e... O elefante. Quem, quem, quem? Segundo a Giovana, girafa e o elefante. Girafa e o elefante. Girafa e o elefante. Colocaram ali? Estão colocando? Estão. Estão. Estão colocando. E agora, hein? Agora, dependendo a pergunta... E agora, é isso mesmo. Que pergunta, criançada, vocês acham que a gente vai fazer olhando para esses dois animais aí? Será que a gente vai continuar na mesma linha? O que vocês acham? Que pergunta que a gente pode colocar aí desses dois? O que você colocaria, Prô? Qual é o mais comprido, o mais alto? Qual é o mais pesado? Dá para fazer várias, né? Dá para fazer várias. Verdade. Eles estão colocando ali, ó. O peso. E aí? Foi a Paula que colocou para a gente. Qual a habilidade? A gente leu lá no comecinho. Depois a gente volta. Altura. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha lá. Quem é o mais alto? Já colocaram ali? Eu nem tinha feito a pergunta. Olha lá. Eu que não sou. Aliás, a gente tem contato com isso que é legal. Sempre perguntam. Regina, você vai estar de salto? Outro dia até tirei o salto aqui, porque ficaram brigando comigo por causa da altura. Eu não vou mentir. A região está muito alta. Eu tiro o salto aqui atrás do balcão. Não é verdade? Já eu coloco o salto para ficar na altura. Mas isso... Mas por quê? A gente tem que ser igual? Não. Não. Somos diferentes. Estamos vendo exatamente isso. Numa aula de matemática, a gente vem, né? Aqui, aprendendo o que é mais alto, o que é mais baixo, o que é mais leve, o que é mais pesado. Porque nada é igual. As pessoas também não são iguais. E nem devem ser. Já pensou, criançada? Que chato que seria todo mundo ser perfeito? Igualzinho? Ó, gente... Não, gente. Parou. Não é? Aliás, eu falo que nem existe imperfeição. Porque nós somos assim. Cada um tem que ser diferente do outro mesmo. E isso se torna aí qualidades das pessoas. Não esqueçam disso. Isso é importante aí pra vida e a gente... Cada um é especial do seu jeito, não é? Do seu jeito, exatamente. Ah, eu sou mais baixinho. Que delícia! Ah, eu sou mais... Perfeito! Não é? Eu tô mais pesadinho. Não tem problema. Isso faz parte, né? É você. O que importa é você. Voltando lá. Quem é mais alto, então? Eles colocaram lá pra gente? A girafa. A girafa? A filha, a Olivia, a Maísa. A girafa, porque ela tem o pescoço bem grande. É, acho que só o pescoço dela ali já ganhava do elefante. Verdade, não tem jeito. A gente vai colocar aqui, então, que neste momento, quem ganhou foi a danada da girafa. A Valentina falou exatamente isso. A girafa é mais alta porque ela tem um pescoço muito grande. O Felipe também colocando ali, ó, a girafa, a girafa. Elas estão colocando pra gente as páginas ali do Aprender, né? Pra gente poder... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu acho que é importante. A gente foi falando tantos termos aqui, não é? Mais alto, mais baixo. Vamos relembrar um pouquinho em cada um, né? Em cada... Na verdade, em cada ilustração pro que a gente foi passando. Eu acho que isso é importante a gente guardar e relembrar a criançada. Do que a gente foi vendo em cada figura que a gente foi analisando. Não é? Porque a gente vai brincando aqui, mas a gente tem que ir guardando o que a gente aprendeu. Não é? Na primeira imagem, vocês vão me lembrar aí o que foi que vocês viram a partir da primeira imagem. E aí? Você lembra, Prô? O que a gente viu aí na primeira imagem que a gente precisava deixar guardadinho, que a gente já viu um dos conceitos ali que a gente tinha que aprender hoje. Qual foi? Será que eles lembram? Será que eles lembram? Olha como é legal a gente pensar nisso, não é? Colocaram ali peso e o comprimento. Isto mesmo. Nessa primeira imagem, a gente colocou, né? A gente tava aprendendo exatamente isso. Peso e comprimento. Isso. Colocaram lá? Sim. Todo mundo colocando isso. Olha lá, então eles estão prestando atenção. Vamos lá. Aí a gente teve uma segunda imagem. Retomando. Nesta segunda imagem, o que era importante a gente guardar? O que tem de importante que a gente precisa guardar? E aí? Entre o jacaré e o tamanduá. O que vocês lembram? Quais eram as perguntas ali, né? Estão falando... Ou a pergunta. Do peso. Isso. A gente tinha uma pergunta, não é isso? Que a gente tava comparando, olhando pras imagens. Então a gente também nessa figura aqui, nessa ilustração, na verdade, A gente viu as questões aí, né? Do que é mais leve, do que é mais pesado. Então olha os termos que a gente foi ali utilizando. E que precisam ficar guardados. Aí a gente vai para a próxima imagem. Olhando pra girafa e para o elefante. Qual era o termo? O que é importante a gente deixar dessa imagem aí, Criançada, guardadinho na cabeça? A Isabela e o Gabriel estão dizendo sobre a altura. Muito bem. Olha isso, né? Então a gente tem ali a questão da altura. Deixar ali guardadinho isso, não é verdade? Fomos vendo várias coisas durante as imagens. E isso precisa ficar guardadinho aí na cabeça, ok? Vou voltar aqui. Porque a gente vai continuar, mas a gente vai continuar de um outro jeito, não é verdade? Nós trouxemos algumas coisas e a gente vai mostrar pra vocês. E vocês vão usar o que vocês acabaram de aprender, não é? A gente vai ter que pegar aqui, né? Vamos. Não tem problema a gente pegar. Vamos pegar a garrafa primeiro? Tá bom. Vamos lá. Olha aí, Criançada. Nós temos aqui duas garrafas. Elas são feitas do mesmo material, ok? O plástico, não é? Só que tem uma diferença aí. Olhando assim, né? Do jeito que tá. Vocês conseguem identificar o que que tem de diferente? E aí? Uma tem água. Eles são muito rápidos, não é? Olha lá. Uma cheia e a outra vazia. É isso mesmo? E aí? Isso mesmo. Continuem colocando aí. É isso mesmo? Será? Vamos testar? Vamos testar? Vamos. Vamos testar. A sua tá o quê? A minha tá vazia. A sua tá vazia, a minha. Ó a arte. Ó a arte. A minha, ó. Não cai nada. Eu não vou fazer isso. É, não faça isso. Quem me conhece, eu já cansei de falar isso aqui. Eu sou toda atrapalhada. Eu derrubo as coisas. Eu sou assim. Então eu nem vou tentar virar um pouquinho dessa água. Porque vai ser uma catástrofe. E eu vou levar uma bronca do oráculo. Então eu não posso fazer isso, tá bom? Mas ela tá cheia mesmo, certo? Ó, ela tá cheia. E aí se a gente for pensar que uma vazia, a outra cheia, quem pesa mais? Quem será? Ah lá. Qual será a mais pesada pra carregar, hein? O que você acha? O que vocês acham, né? E aí? Aqui está com o quê? Água. Com água. Muito bem. Né? Essa aqui tá super levinha. A Profran ficou de boa pra carregar essa garrafa. Né? E eu tive que carregar a mais pesada. Porque ela tá cheia. Não tem como. Se tá cheio, tá mais pesado. Certo? Então vimos de novo o mesmo conceito, não é? Isso. Que a gente acabou de ver ali nas imagens. Né? Mais leve, mais pesada. Certo? Isso aqui a gente... Ficou fácil aí, hein? Eu acho que ficou. O que mais que a gente tem aqui, hein? Nesse balcão mágico. Será? Nesse balcão mágico. Será que eles têm algum palpite? É. O que vocês acham que a gente tem aqui? Olha só. Falei que eu derrubo, a garrafa já virou. Tudo bem. Faz parte. E a gente faz cara de paz. Vamos lá. Essa aí mesmo? Vamos lá. Então vamos. E agora? E agora? Criançada? O que a gente tem aqui? Coloquem os nomes aí. Ah, eles estão colocando o que eles achavam que tinha. Copos. É, eles foram colocando. Olha lá. Daqui a pouco vocês vão ver. Será que tem? Será que tem? Então, boa, hein? Será que tem? A gente vai ver daqui a pouquinho. Então vamos. O que vocês acham? Né? Será que essa bola, ó... É mais leve que essa bexiga ou a bola é mais pesada? E aí? Coloquem aí pra gente no chat. Vai, Miguel. Ele só escreveu ali bola e bexiga. Sofia, bexiga e bola. E quem será que pesa mais? E quem será que pesa mais? A bola? Será? Por quê? Por quê? Lá na garrafa eu adiantei o material, né? O material era o mesmo. Então, o material ali não fazia muita diferença. Na verdade, era o que tinha dentro. Aqui a gente tem dois materiais também. Aqui, dois tipos de materiais, na verdade, né? A bexiga, ela tá cheia do quê? Muito ar aqui. Muito ar. E ela é leve. O material dela é leve, né? A bola, apesar aí, né? Da mesma coisa lá dentro, na verdade, não é? O material é diferente. E esse material é o quê? Lembra um pouco um couro. Não é? Mais pesado mesmo. Mais pesado. Isso. Bem mais pesado. Bem mais pesado. O que que eles... Ah lá, couro, elas estão colocando ali pra gente. A bola é mais pesada. Exatamente. Então, a gente tem aqui. Entre a bexiga e a bola. A bola ganhou no requisito mais pesada. Pesada. O que que será que a gente tem aqui? Podem colocar. A gente nem esperou vocês falarem aí. Agora a gente vai esperar. O que vocês acham que a gente tem aqui nesse balcão mágico? O que que vai continuar saindo daqui, hein? Lata. Cuidado aí com o que que vocês vão colocar. Estão falando que tem lata. Será que tem lata aqui embaixo? Lata? Será que tem? E aí? Frutas. Ai, que delícia. Nem pensamos nisso. Não, eu nem queria, eu acho. Aí já ia ter comida. Ah, como? Não vou... Não conte essa parte, porque a gente... Brinquedos. A gente geralmente faz isso, a gente come antes de chegar aqui na aula. Vamos lá. Eu vou... Eu não lembro quem tinha colocado antes, que eram copos. E já tinha acertado. Ó. A gente tem aqui um copo de um material e de outro. Quais são os materiais que a gente tem aqui? E aí? Esse aqui, de que material que é feito? Coloquem aí pra gente. Vidro e plástico. Obrigada, professora Márcia. Isso mesmo. A taça é de vidro. Né? E aí a gente tem um outro copinho ali do quê? De plástico. Olhando só de pensar, criançada, qual que é o mais pesado? Qual que é o mais pesado? E aí? E dá pra fazer duas comparações aqui, não? Também. Duas. Só de olhar ali, a gente já tem a taça é a mais pesada, né? Por causa do vidro. A Elisa falou que acha que a taça tá mais pesada exatamente pelo material. Pelo material. Porque os dois estão vazios, né? A gente não colocou nada, ó. Mas, Prô, que outra comparação a gente pode fazer? Que outra comparação? Nós aprendemos aqui várias coisas aí. Mais leve, mais pesado, mais comprido, né? Mais curto. Que outra comparação a gente pode fazer aqui? Olhando para os dois objetos. O tamanho. Muito bem. Isso mesmo. Não é? Além da taça ser a mais pesada, ela é o quê? Mais alta também. Mais alta. A questão da altura. Então, a gente, no simples aí, né? Dois objetos, a gente conseguiu olhar duas coisas, dois conceitos, duas coisas que a gente aprendeu, criançada. Não é? A taça é mais pesada e mais alta. Olha só quanta coisa a gente consegue ir aprendendo só de olhar para os objetos do dia a dia. Olha aí como é importante vocês começarem a fazer isso. Olhar para as coisas e imaginar. Será que é pesado? Será que é leve? Será que aquilo ali é mais comprido ou é mais curto que tal coisa? E fazendo essas comparações no dia a dia. Brincando mesmo, criançada. Vocês vão aprender um monte de coisa. Não é verdade? Tem que ser desse jeito. O tempo todo observando as coisas e falando o que vocês aprendem, né? Estão aprendendo aqui com a gente e com os professores e as professoras aí de vocês. Não tínhamos mais nada, certo? Acho que deu para cumprir aí. A gente vai continuar aqui com vocês. Ainda falta uma aula. Espero que vocês também continuem aí com a gente. A gente volta daqui a pouquinho. A avaliação, por favor, não esqueçam. Elas já estão colocando ali. Obrigado, obrigado. A taça também cabe mais líquido. É a gente olhando ali a questão do tamanho dela. É verdade, é legal colocar isso também aí para a criançada. Elas estão colocando adorei, adorei. A gente volta daqui a pouquinho. A gente que adora aí a companhia de vocês. Continuem com a gente, por favor, que a gente precisa muito disso. Até daqui a pouquinho. A gente já volta. Tchau.